E aí turma, boa ou não? Não precisa mais esperar. Dia 21 de março, Leilão Integra Nortão. E agora é virtual, né isso aí, Ueli? Isso aí, Tony. São mais de 5 mil animais filmados, animais de muita qualidade. Compromisso, dia 21 de março, é só ligar na Ricardo Nicolau Leilões e agendar as suas filmagens, Tony. É isso aí. E não esqueça, acompanhe nossas redes sociais e ligue aqui no escritório, 3532 0077. E aí